Edmund Percival Hillary foi um alpinista e explorador neozelandês. Em 29 de maio de 1953, Hillary e o alpinista Tenzin Norgay se tornaram os primeiros alpinistas a chegar ao cume do Monte Everest. Eles faziam parte da nona expedição britânica de tentativa de se atingir o cume. Mas, como tudo isso aconteceu? Olá, eu sou a Ana. E eu, Antônia. Bem-vindo ao Grandes Expedições. Em cada episódio mergulhamos na história em busca dos grandes nomes por trás das grandes explorações. Você poderá encontrar mais episódios aqui, em nosso canal no YouTube ou em sua plataforma preferida de áudio. Hillary nasceu em Auckland, na Nova Zelândia, em 20 de julho de 1919. Ele era filho de Percival Augustus. E sua mãe se chamava Gertrude Hillary. Sua família se mudou para Tuakul, ao sul de Auckland, em 1920, depois que seu pai recebeu oito acres de terra. Seu pai tinha sido um jornalista antes da guerra e logo se tornou editor do jornal local de Tuakul. Hillary foi educado na escola primária de Tuakul e depois estudou em Auckland. Ele era inicialmente menor que seus colegas e não gostava muito de gramática. Ele se interessou pela escalada quando tinha 16 anos de idade, após uma viagem escolar ao Monte Huaperro. Depois disso, ele mostrou mais interesse em caminhar do que estudar. Ele frequentou a Universidade de Auckland e se juntou ao clube de caminhada. Mas em 1938, depois de dois anos mal-sucedidos, estudando matemática e ciências, ele desistiu da educação formal. Ele se tornou um apicultor com seu pai e seu irmão Rex. Ele criava abelhas no verão e se concentrava em escalar no inverno. Em 1938, ele foi ouvir Herbert Sutcliffe, um proponente de uma filosofia de vida chamada, vida radiante. Depois, a família de Hilary se tornaria membro da fundação. Hilary foi para Gisborne como assistente da fundação de Sutcliffe e em 1941 prestou exames para se tornar um professor da fundação. Sua palestra de teste foi sobre inferioridade, causa e cura. Em 1939, ele completou sua primeira grande escalada, alcançando o cume do Monte Olivier, perto de Auráque, nos Alpes do Sul. A escalada trouxe novos amigos, como os alpinistas Harry Ares e George Louie. Mais tarde, Hilary comentou. Os primeiros amigos de verdade que eu já tive. Com o início da Segunda Guerra Mundial, Hilary se alistou na Força Aérea Real da Nova Zelândia. Em 1943, com a ameaça japonesa no Pacífico, ele se juntou à Força Aérea como navegador em hidroaviões. Em 1945, ele foi enviado para Fiji e Ilha Salomão, onde sofreu um acidente sendo gravemente ferido. Em janeiro de 1948, Hilary e outros conquistaram o cume sul do Monte Cucu, o pico mais alto da Nova Zelândia. Ele também participou de um ar do resgate em Laperouse em 1948, fazendo amizade com o alpinista Norman Hardy. Em 1951, ele fez parte de uma expedição de reconhecimento ao Monte Everest, liderada por Eric Shipton. Já em 1952, Hilary e George Louie fizeram parte da equipe britânica, que tentou a conquista do Monte Shoyu. Depois que essa tentativa falhou, devido à falta de uma rota pelo Nepal, Hilary e George Louie cruzaram uma passagem para o Tibete e chegaram ao antigo Acampamento 2, no lado norte, onde todas as expedições anteriores haviam acampado. Em 1952, Hilary e George Louie foram convidados para fazer parte da expedição britânica de 1953. Eric Shipton foi nomeado líder, mas foi substituído por John Hunt. A princípio, Hilary foi contrário à nomeação de John Hunt, mas ficou impressionado com a energia e determinação de John Hunt. John Hunt pediu a Charles, Evas e Hilary que formassem com ele um pequeno grupo de planejamento. Mais tarde, John Hunt escreveu. A experiência de Hilary no Himalaia mostraram que ele seria um candidato muito forte, não apenas para o Everest, mas para uma eventual festa no Cume. Quando conheci Eric Shipton, no outono passado, lembro-me bem de ele profetizar isso e como ele estava certo. Muito forte e inquieto, possuidor de uma mente impetuosa, a personalidade de Hilary deixou uma marca em minha mente. Hilary esperava escalar com George Louie, mas John Hunt nomeou duas equipes para a escalada. As duplas seriam Tom Bordilon e Charles Evas. Hilary Tenzin Norgay Mais tarde, Hilary, escreveu. Tenzin Norgay tinha uma ambição pessoal maior que qualquer outro Sherpa que conheci. A expedição de John Hunt totalizou mais de 400 pessoas, incluindo 362 carregadores, 20 guias Sherpas e 4.500 quilos de bagagem. O cinegrafista seria Tom Stobarto. Ele foi colega de quarto de Hilary em Katmandu. Ele descreveu Hilary como. Um esqueleto tão alto quanto eu, um rosto fino como uma machadinha que parecia amarrado com aço. A expedição montou o acampamento base em março de 1953. Escalando lentamente, chegaram no colo sul a 7.890 metros. Em 26 de maio, Tom Bordilon e Charles Evas fizeram um ataque ao cune, mas voltaram atrás quando o sistema de oxigênio de Charles Evas falhou. John Hunt então instruiu Hilary e Tenzin Norgay a tentar o cune. A neve e o vento os atrasaram no colo sul por dois dias. Eles partiram em 28 de maio com o apoio de George Lowy, Alfred Gregory e Ang Nima. Os dois armaram uma barraca a 8.500 metros em 28 de maio, enquanto seu grupo de apoio descia a montanha. Na manhã seguinte, Hilary descobriu que suas botas haviam congelado do lado de fora da barraca. Ele passou duas horas aquecendo as botas em um fogareiro antes que ele e Tenzin tentassem o ataque ao cune. O obstáculo final foi uma face rochosa de 12 metros, mais tarde chamada de Etapa Hilary. Hilary escreveu mais tarde. Notei uma rachadura entre a rocha e a neve. Eu rastejei para dentro e me contorci até o caminho ao topo. Tenzin, lentamente se juntou a mim e nós seguimos em frente. Eu dei passos por cima de solavancos atrás de solavancos, imaginando um pouco onde poderia estar o topo. Então eu vi o cume à frente descer para o norte, e acima de mim, à direita, havia uma cúpula de neve. Mais alguns golpes com minha machadinha, eu e Tenzin, estávamos no topo do Monte Everest. Eles alcançaram o cume de 8.848 metros do Everest, o ponto mais alto da Terra, às 11 horas e 30 minutos. Eles passaram cerca de 15 minutos no cume. Hilary tirou uma foto de Tenzin posando com seu piolé de gelo. Tenzin deixou chocolates no cume como oferenda, e Hilary deixou uma cruz dada por John Hunt. A descida foi complicada, a neve cobriu seus rastros e ventava forte. A primeira pessoa que encontraram foi George Lowy. Hilary disse. Bem, George, nós derrubamos o bastardo. Eles retornaram a Katmandu. As notícias chegaram à Grã-Bretanha no dia da coroação da Rainha Elizabeth II. Alguns dias depois, souberam que Hilary e John Hunt haviam sido nomeados como cavaleiros da Ordem do Império Britânico. Os 37 membros da expedição receberam a medalha de coroação da Rainha Elizabeth II, com a expedição ao Monte Everest gravada ao ombro da boda. Tenzin Nogar, inelegível para receber a homenagem de cavaleiro por ser cidadão nepalês, recebeu a medalha George por seu feito. Depois do Everest, Hilary se casou com Louise e Mary, em 3 de setembro de 1953. Ele admitiu que estava com medo de pedir Louise em casamento, então quem fez a proposta em seu nome foi sua mãe. Eles tiveram três filhos, Peter, nascido em 1954, Sarah, nascida em 1956, e Belinda, nascida em 1959. Em 4 de janeiro de 1958, ele alcançou o Polo Sul, como parte da expedição transantática. Essa expedição foi a primeira a chegar ao Polo Sul por terra, usando veículos motorizados. Desde as expedições de Road to Muncy, de 1911, e a expedição de Robert Falcon Scott de 1912, ninguém havia realizado esse feito. Em 1960, Hilary organizou a expedição Silverhout, com Griffity Peel. Griffity Peel mostrou que o Monte Everest poderia ser escalado sem oxigênio, através de um longo período de aclimatação. Também tentaram escalar o Monte Macalú, a quinta montanha mais alta do mundo, mas nessa não tiveram sucesso. Curiosamente, a expedição também procurou pelo lendário Homem das Neves. Mas nenhuma evidência de Etis foi encontrada. Durante a expedição, Hilary viajou para templos remotos que continham escalpos de Yeti, depois de trazer três relíquias. Duas mostraram ser de ursos, e uma de um antílope, ou cabra. Hilary disse após a expedição. O Yeti não é uma criatura sobre-humana como foi imaginado. Encontramos explicações racionais para a maioria dos fenômenos Yeti. Em 1962, ele foi convidado no programa de televisão Watch My Line. Ele derrotou o time composto por Dorothy Kilgallen, Arlene Francis, Bennett Cerf e Mert Griffey. Em 31 de março de 1975, sua esposa Louise e sua filha Belinda morreram em um acidente de avião em Katmandu, onde Hilary estava ajudando a construir um hospital. Em 1977, ele liderou uma expedição intitulada Ocean Two Sky. A expedição percorreu o rio Ganges, da Foz até sua nascente. De 1977 a 1979, ele trabalhou a bordo de voos turísticos para a Antártida, operados pela Air New Zealand. Ele estava escalado para voar como guia no voo fatal 901, mas teve que cancelar devido a outros compromissos. Em 1985, ele acompanhou Neil Armstrong, em um voo, em um pequeno avião até o Polo Norte. Hilary tornou-se o primeiro homem a pisar em ambos os polos e no cume do Everest. Essa conquista inspirou gerações de exploradores a competir no que foi definido como o desafio dos três polos. Em janeiro de 2007, Hilary viajou para a Antártida com uma delegação para comemorar o 50º aniversário da fundação da Base Scott. Seu filho, Peter Hilary, também se tornou um alpinista, escalando o Everest em 1990. Em maio de 2002, Peter e o filho de Tenzin Nogai, Jean Ling, escalaram o Everest como parte da celebração do 50º aniversário da conquista do Monte Everest. A casa de Hilary, durante a maior parte de sua vida, foi uma propriedade em Auckland e na Nova Zelândia. Durante sua aposentadoria, ele gostava de ler romances de aventura e ficção científica. Em 11 de janeiro de 2008, Edmund Hilary morreu de insuficiência cardíaca no hospital de Auckland. As bandeiras foram baixadas a meio mastro em toda a Nova Zelândia e na Base Scott na Antártida. A primeira-ministra, Ellen Clark, chamou a morte de Hilary de uma perda profunda para a Nova Zelândia. Em 21 de janeiro, o caixão de Hilary foi levado para a Catedral da Santíssima Trindade, em Auckland. Um funeral de estado foi realizado em 22 de janeiro e, após isso, seu corpo foi tremado. Em 29 de fevereiro de 2008, a maioria de suas cinzas foram espalhadas no Golfo Haurakim, Auckland. O restante foi para um mosteiro nepalês perto do Everest. Assim com seus feitos, Edmund Hilary deixou seu nome gravado na história das Grandes Expedições. Obrigado por ouvir Grandes Expedições. Você pode encontrar mais histórias aqui em nosso canal, no YouTube ou em sua plataforma preferida de áudio. Não se esqueça de curtir esse episódio e seguir o Grandes Expedições nas principais redes sociais. Até o próximo episódio. Legenda Adriana Zanotto